Olá, boa tarde. Continuamos a acompanhar o depoimento da infectologista Luana Araújo, a CPI da pandemia no Senado. Durante um interrogatório, os senadores exibiram um vídeo com declarações negacionistas do presidente Jair Bolsonaro. Entre elas, uma em que ele compara o novo coronavírus a uma gripezinha e outras em que ridiculariza as medidas de contenção da doença e critica a vacinação. Não é possível ouvir uma declaração ou um conjunto de declarações de quem quer que seja, não estou personalizando na figura do presidente, de quem quer que seja nesse momento, sem sofrer um impacto quase que emocional, além do racional, que a gente trabalha o dia inteiro ao ver isso. A mim, como médica, como infectologista, como epidemiologista, como educadora em saúde, isso me suscita a ideia de que eu preciso trabalhar mais, de que eu preciso informar melhor as pessoas, que eu não estou sendo o suficiente nas palavras que eu tenho usado. porque a mim, me parece que falta informação de qualidade, que na hora que você obtém a informação de qualidade e passa essa informação de uma forma que a pessoa tenha condições de compreender, não é mais esse tipo de comportamento que a gente espera que aconteça. Então, a mim, me dói. A infectologista Luana Araújo, a 12ª testemunha ouvida pela CPI da pandemia no Senado. A comissão apura as ações, as omissões do governo no enfrentamento da crise sanitária e eventuais desvios de verbas federais enviadas a estados e municípios. Nós voltamos com mais informações sobre a pandemia ao longo da nossa programação. E a cobertura completa da CPI você assiste logo mais às 9 horas da noite no Jornal da Cultura. Fique com a gente. Fique com a gente.